É, acho que tá na hora de um pouco de atualização aqui Eu tava adiantando uns negócios Deixa eu só quebrar isso aqui E eu acho que do outro lado a gente já conseguiu dar uma ajeitada mais ou menos Eu ainda não tô feliz do jeito que tá Eu já vou mostrar pra vocês Só quero pegar um pouco mais disso É, deixa eu ver se tem pedra aqui Não tem pedra aqui Nossa, eu vou ter que colocar umas pedras aqui pra ir fritando Tá, deixa a pedra assando aqui enquanto isso Mas mostrar pra vocês Eu tava arrumando essa parte aqui E eu tô colocando uns tijolos de pedra Uns tijolos de pedras em algumas partes aqui Deixa eu ver aqui Eu não sei se seria bom um tijolo de pedra Uma árvore Eu vou dormir, porque eu não tô afim de morrer Chegamos no outro dia Deixa eu voltar lá Tá, coloquei as folhas Esse tijolo de pedra aqui que eu falei pra vocês Que eu tô colocando em umas partes aqui pra só dar um detalhe Não fica um negócio estranhão Deixa eu dar uma afastada aqui, né Que nem eu sei como é que tá ficando o negócio Olha, eu acho que tá melhor que antes Eu só não sei se essa folha Essa folha foi legal Tá, sei lá, não tá muito Acho que ainda vou ter que melhorar essa parte Mas ainda tem coisa pra fazer ali Tá bom, né? Esse jogo aqui tá meio bizarro ultimamente Mas esse aqui eu acerto depois Mas tá melhor do que aquele paredão de antes E fora que ali não concluiu, né? Que a gente tem um projeto indo pra fazer na parte de baixo Pernilongo Marvado Que eu tenho que ver isso daí Onde que eu parei? Eu tava... Os itens sumiram Tinha coisa pra caramba no chão Ah, não era pra sumir, era? Vou fazer uma pá e vou fazer uma escada descendo aqui agora Já vou arrumar isso agora Vamos embora, vai Nossa, vou ter que deixar muito mais pedra aqui Eu vou fazer o nosso tijolo de pedra E vou fazer em laje Uh, acho que agora tá indo Tá, beleza Eu coloquei naquele mesmo esquema do outro lado Calma, pensei que tava ficando de noite já Tem um lugar que você entra aqui que parece que escurece Tem uma arvorezinha aqui que ela tá atrapalhando Deixa eu arrancar ela já Árvore, desculpa aí, mas... Tá, tá no progresso, né? Assim não dá pra ele continuar aqui não Eu posso fazer só até essa altura aqui E depois eu arrumo uma outra maneira Tá um buraco muito zoado Olha esse buraco aqui Isso aqui eu vou ter que infelizmente encher de terra Não tem como aproveitar essa parte aqui Sei lá, eu pensei em tentar puxar a escada direta ali Mas ia ficar feio pra caramba Tá, vamos arrumar isso aqui, pera aí Ó, eu já vou pegar aquela terra que eu tenho e vou colocar aqui Nossa, não aguento mais que nesse buraco Vamos lá Ó, acho que já tá Nessa parte aqui pelo menos ficou melhor que antes Vou deixar as lajes aqui Essa parte aqui tá praticamente pronta Entrada pra cá Nossa, vou ter que arrumar um caminho aqui ainda Depois eu dou uma ajeitada como é que vai ser esse caminho Olha, é muito legal a animação de ir nadando aqui E eu vou explicar só porque o motivo de eu tá focando nessa parte de baixo da casa Meda de encantamento, os livros e tudo mais relacionado Eu vou tá fazendo nessa parte aqui Eu vou ter que melhorar meus equipamentos Então, já vou liberar esse espaço Já vou correr atrás da mesa de encantamento E de experiência de alguma farm Pra gente já ficar meio que OP nessa parte E quando a gente for começar a mexer com a parte do oceano A gente não precisa se preocupar tanto Ficar boladão na armadura, assim Mas o pouco que a gente conseguir melhorar Já vai facilitar muito o nosso lado E eu vi que deram ideia no Twitter Se você não me segue no Twitter, já segue lá Que eu também já pego as ideias que vocês estão dando lá De os animais que forem procriados Eu tirar do cercado pra não misturar com os originais Então eles vão sempre ficar aqui Por isso que eu pedi pra vocês batizarem esses animais bonitinhos Que vão ficar aqui vivos para sempre E os filhotes a partir desses animais aí Que a gente vai tá fazendo todo o restante Então eles não vão morrer Eu tenho que fazer uma casinha pra eles Nem que seja uma coisa simples, né? E eu tenho que arrumar a área da plantação ali Mas depois eu vejo como é que eu vou fazer isso daí Eu quero ir pro Nether logo Eu não quero que demore tanto pra ir pro Nether E eu preciso achar diamante, né? Eu preciso de um diamante pra fazer a mesa de encantamento Quer saber? Eu acho que eu vou fazer isso agora Eu só preciso de um diamante Eu tenho tocha Eu tenho espada Só vou dar mais vazio no meu inventário Olha o BO, né? Olha o BO vindo aí Tá, deixei o mínimo do mínimo comigo Meu escudo tá de boa Eu quero ver o que que tem aqui É... Naquele buraco Na ravina aquática Que tem onde fica o meu barco Amarrado Vai que eu já caí do lado de um diamante, né? Nunca se sabe Se tiver uma caverna que dê pra me respirar Eu agradeço Não, né? Morri? Morri? Não morri? 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 Não morri? Tem bastante vida Deixa eu só tomar um fôlego aqui Última tentativa Se der ruim agora também Deu ruim pra todo mundo Sobe Sobe, 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 sobe Ajuda, ajuda Uh... Tem um golfinho, né? Ah, tem Do nada eu comecei a nadar rapidão Vamos lá, seu lindo Cheguei, cheguei Olha isso A velocidade que eu nado Quando o golfinho tá comigo É muito rápido Ah, tá pra ser que eu tinha sumido Adios, meu amigo Muito thank you Vambora Ó, como eu não dei sorte lá Eu vou fazer do fundo da minha casa Eu desisti Eu não quero saber mais nada Eu vou fazer daqui Pera, deixa eu fazer um cantinho reservado aqui, né? É, eu tô cavando de dois em dois pra baixo mesmo Que é pra não ter risco de, sei lá, né? Ter um buraco gigante me engolir Aê, coisa linda Já tem uma picareta sobrando Vamos continuar Tá, tô cavando aqui Já foi Quase que eu faço besteira Tô cavando aqui há um tempo já E eu acho que eu encontrei uma caverna cavernosa Onde tem, ó Ó, tem um zumbi aqui Um creeper Um zumbi Ih, cara Morre, não? Ai Ah, deu ruim Deu ruim Ah, troll Morre, morre Que isso? Tá me acertando Que isso? Dos dois lados? Não vale? Ah, errou Opa, opa Calma Ai, caçamba Eu vou morrer Vai, vai 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 Vai, vai, vai Rápido Vai, vai O creeper O creeper O creeper Não, não Não, não, não Nossa senhora Vai, sai daqui Vagabundo Meu Deus do céu Se vier um creeper nas minhas costas aqui Deu ruim Matei Beleza Tô bem Tô vivo Nunca imaginei que fosse morrer mesmo Tudo sob controle desde o início Eu tenho carne Homem A vida tá abaixo Tá, vamos dar umas colhadas aqui pra ver se a gente acha É só o diamante que eu preciso e a gente já fecha esse episódio Tá, deixa eu ver Tem uma coisa iluminando nosso caminho aqui desse lado Nossa senhora Achei meu diamante Eu tô sentindo Ele está aqui Olha, parece que foi uma caverna feita pra mim, né? Espero que não seja pra me matar Tá, a camada que a gente tá é a camada 13 Vai dar Beleza Vai dar Deu nada A gente tá na camada 13 Esqueci que eu tava com balde Já vamos escurecer o caminho aqui, né? Vamos dar uma escurecida na área aqui Porque tá tenso Caramba, até redstone é uma coisa que pra mim tá sendo raro achar Acho que essa aqui é a primeira redstone Não, não é a primeira que eu pego Mas tá difícil Tá, aqui tem uns lápis azuis Vou pegar já pra mim Que a gente vai precisar, né? Pros encantamentos E eu não sei se tá raro achar Então não vou dar bobeira Nossa, bastante aero Depois eu pego aero Deixa eu ver Aqui tem um lugar interessante, hein? Tô com medo só daquela aranha Vim me matar Vou descer Não me mata, não morre Nenhum diamante, não creio Que camada? Camada 11 Olha, eu vou escavar um pouco aqui Pra ver se eu consigo dar sorte de achar um diamante Não é possível Tá muito bizarro isso aqui E eu aproveito aqui Eu tô na camada 11 Que é a camada que todo mundo fala que tem diamante É a 11, né? Espero não tá errado Ó, achei mais ouro aqui Ouro não vai faltar por enquanto Tô enxergando é nada Deixa eu fazer mais tocha aqui Ah, quebrou a picareta De novo Sorte que eu trouxe bastante aero Não acredito Pera Não Já vi que era diamante, pelo menos Nosso primeiro diamante Caraca Vamos ver quanto que tem aqui Ah, não Olha, eu acho que a gente até que deu sorte, hein Tem Um Diamante Obtive o progresso Dois Três Quatro Quatro diamantes Vai ser o suficiente pra gente fazer Uma mesa de encantamento E uma picareta de diamante Pra começar O problema é que eu preciso achar alguma coisa pra fazer uma farm de XP Já deem sugestões do que a gente pode tá Sei lá Suggestão de Alguma maneira pra gente conseguir XP rápido Pra mim já tá equipando os meus encantamentos Encantando os meus equipamentos E que daí eu já vou colocar em prática Mas eu acho que a gente já tá A gente tem um episódio completo Conseguir fazer as coisas da casa Conseguir fazer uma exploração e ainda achei diamante Nem creio Eita Sai, 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 sai Sai, 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 sai Caraca Faz isso comigo não Agora que eu tô no final Eu não posso morrer Sai, sai Não Não venha Que isso, minha gente Caralho, aquele lápis azul ali Como assim? O cara me acertou a cabeça Valeu Falou Comer, né? Pra aumentar a vida Nossa, imagina Agora morre Bom, mas Creeper é um bichinho Filho da mãe, né? Porque quando você menos espera Ele cai na sua cabeça Explode, mata, você perde tudo Daí cai tudo na lava e já era Sem choro Ah não Tá vindo aí zumbi lá Não, não, zumbi Não Agora não, zumbi Depois não é conversa Nossa Vou ter que subir isso aqui tudo Vamos lá Ah Casa Lar doce lar Estamos de volta Nossa senhora Espero que não tenha nenhum Creeper aqui Que me mate nesse encerramento Mas galera Valeu mesmo a todo mundo que assiste até agora Deixa o seu like que é muito importante Ajuda demais Mesmo sugestões Já coloca nos comentários E me siga nas redes sociais Que vai estar tudo na descrição E fique à vontade Pode mandar tanto nos comentários aqui Quanto lá no Twitter O Facebook eu voltei a postar lá nele Então se vocês utilizam mais o Face Pode estar curtindo a página Mandando a sugestão lá também E toda sugestão é bem-vinda Como eu falei no início do episódio O link do Discord vai estar na descrição desse vídeo Na verdade vai estar também como comentário Acho que só como comentário fixado nesse vídeo Mas vamos que vamos Antes que eu morra e perca esse diamante aqui Não acredito Deu good pra caramba E agora a gente já começa a acelerar o projeto Do dia de sobrevivência finalmente E não esquece de cumprir os outros vídeos Que tá rodando no canal Se você curtir os vídeos Deixa o apoio que ajuda pra caramba Ainda mais do jeito que o YouTube tá ultimamente Mas vambora vai Obrigado mesmo a todo mundo Partiu! E aí E aí